Bom dia, minha gente. Estamos aqui mais uma vez trazendo algo para vocês. Não tem algo de novo, porém muita indignação. A que ponto está chegando este caso de Ana Sofia? E nós perguntamos onde está a Ana Sofia e ninguém sabe. Inclusive, se a gente soubesse, já tinha falado. Pedi para vocês, eu conto muito com a ajuda de vocês. Que vocês, quando passarem aqui, que não forem inscritos, se inscreve no canal. Deixa o joinha para nós. Deixa um comentário, que é muito importante sim, mesmo que sejam críticas. Porque você não é obrigado a pensar como eu. É como eu, não sou obrigado a pensar como você. Porém, a nossa opinião, a gente pode expressar sim. E eu quero assim, né gente? Falar sobre o que está acontecendo aqui na internet. Tem muita gente que assim, não anda muito por aqui. Então, vive meio por fora. Mas, a gente tem que falar, né? Que este caso, Ana Sofia, está virando uma coisa muito séria. Eu nunca vi em toda a minha vida um caso como esse. Não alcancei ainda, né? E falar para vocês. Vamos ter muito cuidado, gente. Com aqui a gente, o nosso posicionamento. Com o que a gente fala. A gente tem muito cuidado de trazer aqui. Eu, há meses atrás, eu entrei neste caso, saí de novo. Mas, hoje, eu tenho mais segurança para vir aqui trazer algo para vocês. Porque eu estou, só posso me basear em um inquérito que a Polícia Federal, que o Ministério Público não aceitou. Por que não aceitou? Como eu já disse, tem muitas falhas. Tem uma lacuna muito grande. Então, se o inquérito não foi arquivado, se o Ministério Público não aceitou, é porque deixa algo a desejar. Porém, aqui na plataforma, muita gente está se intitulando como investigador, como polícia e quer dar logo o veredito. Quer botar o chapéu de juiz, quer pegar o martelo de juiz e quer dar a sentença. Falar para você que não é por aí, não. Você, querendo ou não, você vai ter que aguardar o desfecho do Ministério Público. Você, querendo ou não, você tem que esperar, sim, como todo mundo. Por quê? Você, alguém está causando aqui, muitos estão causando o ribuliço aqui nesta plataforma do YouTube. trazendo muita coisa aí que não é verídica, que são inverdades. Porém, eu vou dizer para vocês que tem muita gente aqui que tem um pé no chão, que não se deixa levar por tanta coisa. Eu, até a nova equipe da Polícia Federal, não foi encaminhada para apurar de novo os testemunhos. O que as pessoas falaram nesse inquérito, porém, até acontecer de novo, eu não quero jogar aqui pedra na família de Ana Sofia. Primeiro, Ana Sofia é a única vítima neste caso. Minha gente, como estão se voltando muito só para apedrejar a família da menina, Tiago está esquecido. A família da Zilda está esquecida. Gente, eu vou falar para vocês. Vamos aguardar o desfecho? De todo mundo ser ouvido de novo? Como eu disse no outro vídeo, você vai ter que ser muito bom, a não ser que você escreveu tudo o que você falou no papel ou você tenha gravado. Não foi gravado nada. O erro já começa daí. Quando as testemunhas que eram menores de idade, elas foram ouvidas sem acompanhamento de um advogado, isso ninguém fala. Sem ser filmado, isso ninguém fala. Porque hoje, gente, tudo é gravado. Se vocês forem, para vocês que têm a mente tão fechada, que vêm aqui, se agarraram em uma inverdade, em uma inverdade, é aquilo que você quer. Não, não é o que você quer. Não é o que eu quero. O Ministério Público, eu estava vendo ali no site, a nota de esclarecimento que o Ministério Público dá para este inquérito. Está bem firmado. Está bem amarrado. Quem entrou ali na casa de Tiago Fontes foi Ana Sofia. Acabou. O Ministério Público vê que foi Ana Sofia que entrou. Não foi nem eu, nem foi você. Como ela saiu? Até agora, gente, não tem imagens, não tem câmeras que filmaram a saída de Ana Sofia daquele lugar. Mas, porém, o Ministério Público não disse que ela não entrou, ela saiu. Se tem imagens que estão escondidas, contidas em algum canto, que ninguém quer abrir mão, vai ter que abrir. Porque nós estamos falando de uma qualquer, estamos falando de uma criança. Ana Sofia, de 8 anos de idade, que desapareceu ali, em Bananeiras, distrito de Roma, no dia 4 de julho de 2023. Dia 4 agora de fevereiro, fizeram o quê? Sete meses que Ana Sofia está desaparecida. Porém, muita gente tem uma opinião do que aconteceu com ela. É que foi morta, estuprada, que foi vendida. Pronto. Mas ali ninguém sabe realmente o que aconteceu. Porque, baseado nas pesquisas que Tiago Fontes fez no celular, a polícia dá uma narrativa, ela montou uma história. Porém, eu tenho direito, eu não acredito, eu não afirmo que foi mentira da polícia. Porém, eu tenho a minha opinião. Por quê? Se não tem câmeras que mostram como a menina saiu, que falam aqui, eu não tenho certeza, que tem imagens escondidas, vai aparecer. Porque, como eu disse aqui, o Ministério Público entrou. Porém, minha gente, como houve esse vazamento do inquérito, agora a doutor Valdir está querendo mais segurança nesse inquérito. Por quê? Estão pensando, estão brincando com a justiça. Minha gente, a polícia, ela tem uma tática. Ela vai até ali. Quando ela vê que causou uma bagunça, como virou uma bagunça o inquérito desta menina, Ana Sofia, porém, não vai ficar desse jeito, não. Alguém vazou com este inquérito, chegou na mão de alguém, e alguém está deitando e rolando em cima deste inquérito. Pelo que eu vi acompanhando o doutor Valdir, por quê? Eu não vou deixar de dar credibilidade ao doutor Valdir, doutor Josué e doutora Lia. Eu não vou deixar de dar credibilidade a três advogados que estão no caso. Vocês aqui da plataforma, querendo ou não, os advogados não são vocês. Vocês que estão querendo levar o caso, como se vocês fossem da polícia e advogado. Quem está na frente do caso, Ana Sofia, são três advogados, vocês querendo ou não. Então, tem que aguardar o desfecho. Já estão tomando sim providências. O problema é que está sendo tudo bem amarrado para não haver quebra de sigilo. Por quê? Como a doutora Lia falou, Se não tiver o cuidado de agora haver verdadeiramente o sigilo, o que é que vai acontecer? Vai vazar como o outro. O que vai acontecer? Pessoas que eles estão desconfiando, pessoas que eles querem rolar como testemunha, vão dar no pé e vão fugir. Então, para isso, tem que esse inquérito de agora, que vai começar do zero, ou já começou, ele tem que ter um segredo de justiça muito grande. E não vai ficar por aí alguém dizendo que chegou na mão dela e está contando o que estava lá. Porém, ela sabe que ela é conhecedora, é de dentro, ela sabe que houve falhas. A falha pior que teve é quando as menores foram ouvidas que não foi gravado e quando não teve um advogado acompanhando. E por aí vai, vice-versa, ela sabe. Então, vai dar esse inquérito de novo de pratinho para alguém fazer dele o que quiser? Não. E Ana Sofia, porque virou uma coisa, gente, aqui, eu vou dizer a vocês, uma perseguição maligna do diabo tão grande que a Ana Sofia está caindo no esquecimento do povo. Aí alguém vem aqui, não, ninguém esqueceu de Ana Sofia. Esqueceram sim, muita gente. Não estou generalizando, deixando bem claro. Eu não esqueci de Ana Sofia. Eu hoje estive ali, já peguei no gravado, a live do Betinho do Sertão com muita prudência. Ele só pergunta quem são os responsáveis. Porque, como o Betinho fala, se houve a negligência, se a menina vivia assim andando para lá e para cá, porque o lugar não oferecia até o momento perigo, a menina, não só Ana Sofia, crianças andavam ali livremente, porém, minha gente, deixar bem claro, botem na cabeça de vocês, não dá o direito. Se Ana Sofia vivia assim nas ruas, como muitos dizem, porque vem um pedófilu, que é o que indica, botou as mãos nela, entrou com ela dentro de casa, ela entrou naquela casa, porém, ninguém sabe o que houve com ela. Não dá direito a nenhum mau elemento dizer para vocês, porque uma criança está na rua. Aí a culpa fica sendo, daqui uns dias vão dizer que a culpa era de Ana Sofia. Ana Sofia, por que você estava na rua? E já fantasiaram tanto que a menina vivia na rua porque passava por um abuso dentro de casa, por um certo tio. Gente, de onde vocês tiraram isso? Quando a Polícia Federal, o Ministério Público, expor, aí eu acredito, até lá eu não acredito, não. Por quê? Eu quero até dizer para vocês, se passarem aqui e ver, compartilhe este vídeo com a Rosalva para chegar na Dona Diana. Eu falei aqui que se alguém souber da verdade, liga para mim, me diz alguma coisa, aí eu levo você em Campina Grande. Não! Eu agora, eu levo você direto para você falar com a doutora Lia, com o doutor Valdir, com o doutor Josué. Aí eu quero que este vídeo chegue na Rosalva para a Rosalva falar com a dona Diana. Diana, a doutora Lia falou, qualquer denúncia pode falar com ela, que ela leva a denúncia. Então, é como eu disse aqui, vocês que viram tanta coisa de errado na vida de Ana Sofia, Por que vocês não denunciaram? Ah, porque eu tinha medo. Vocês não denunciaram porque vocês não têm certeza. Outro dia, também aí eu vi no certo canal, é o pai de uma criança que brincava com Ana Sofia, falando também. Eu ouvi dizer, né? O povo dizia que acontecia, o povo ouvia dizer, eu quero que a polícia bote a mão em você também. Eu não lembro o nome desse rapaz e nem voltei lá e nem vou confirmar. Eu quero focar aqui em Ana Sofia, que é a única vítima, a desaparecida. Família de Ana Sofia não é vítima, família de Tiago não é vítima. Tiago, esqueceram dele, a fúria é tão grande na família da Ana Sofia, que esqueceram até do Tiago, que por mais que Ana Sofia estivesse na rua, não daria o direito deste monstro, este endiabado, botar a mão da menina, este demônio, que eu não sei o que ele fez com ela. E até porque, gente, ele não está sozinho. Eu falo está porque, na minha opinião, ele não está morto. Eu não confirmo. Porém, eu tenho o meu direito de pensar, né? Eu não posso afirmar que ele juntou-se com a quadrilha e deu cabo dessa menina. Fez lá o quê? Então, eu quero falar para você, Diana, vai, procura a doutora Lia, doutor Valdir, doutor Josué, e fala o que você sabe para ajudar nesse desfecho. Você, que é o pai da menina, não fique só aqui vindo nos canais. Você tem que procurar os advogados. Está entendendo? Aí, eu estou dizendo para vocês, compartilhem este vídeo para chegar na Rosalva. porque a Diana foi lá, falou tanta coisa. Eu estou errada, minha gente? Não. Eu quero um desfecho como vocês para o caso Ana Sofia. Porém, vocês que sabem de tanta coisa que vocês ouviram falar, entre em contato com o doutor Valdir, entre em contato com a doutora Lia. É isso que eu quero trazer para se aprofundar mais. Falar para vocês, minha gente, a todo custo, vocês estão querendo dar um fim neste inquérito. Eu vejo que estão querendo, sabe o quê? Que o inquérito seja encerrado, seja arquivado, né? Não vai ser não, gente. Ele vai começar do zero. E vou dizer para vocês que foram lá. Eu falo da parte da família de Ana Sofia e falo da parte da família do Tiago. Vocês vão ser ouvido de novo. sustentem a verdade de vocês com muito cuidado. Sabe por quê? Quem tem curvas é a mentira. A mentira é cheia de curva. A verdade ela é uma reta só. Ela tem uma finalidade. A verdade ela não entra com curvas, não. A verdade é uma só. Ela tem uma reta, uma finalidade. agora se algum de vocês andaram fazendo curvas é porque tem mentira. Verdade não tem curvas, não. Quem tem curvas é a mentira. Mas eu vou dizer para vocês, vocês vão ser ouvido de novo e vão ser espremidos. E eu quero também vocês que ouviram falar eu estou orando para a polícia convocar você. Você tem que ir lá, exponha tudo que sabe, quem lhe contou, porque, irmão, fuxico, fofoca se acaba assim. Eu faço parte de um departamento. Alguém levantou há muitos anos atrás, levantou uma calúnia com alguém do departamento. Sabe o que foi que o diretor fez na época? Ele pegou, juntou, quem lhe contou, fulano, quem lhe contou, fulano e chegou até de onde saiu. Até de onde saiu o fuxico, a fofoca que é uma desgraça na vida do povo. E sabe o que aconteceu? A própria pessoa com o tempo pediu para sair daquela posição que tinha. Depois a gente viu o desfecho e depois a gente viu, saiu todos, aqueles que foram envolvidos no fuxico, ninguém tirou não. Saiu tudinho, sabe o que foi? A mão de Deus. A mesma coisa no caso de Ana Sofia. Todos que estão envolvidos em fofoca e fuxico que estão acrescentando vão ser envergonhados. Sabe por quê? Ana Sofia não era uma criança qualquer como muita gente porque a partir do momento que eu vou expor a vida dela querendo culpar A, B e C, eu não tenho certeza você estava lá você não estava lá. Então quando se trata deixar bem claro polícia federal ministério público não trabalha com fuxico nem fofoca eles trabalham com verdade e eu vou dizer eu tenho esperança também da Interpol entrar, Interpol entrar aqui no caso eu tenho esperança se for um caso no extremo que chegou no extremo já o caso Ana Sofia e eu vou falar para vocês tenham muito cuidado minha gente vocês estão falando é de uma criança de oito anos vocês estão querendo a todo custo um desfecho do jeito que vocês querem tem muita coisa escondida que vai vir à tona ainda por que não esperar? Vocês são detetive? Vocês são da polícia? Não são os que eu estou vendo aqui rasgados de uma maneira é botando o chapéu de juiz e o martelo você não pode condenar ninguém porque você não é juiz você não pode bater o martelo porque você não é juiz não é polícia então é felizmente eu digo você vai ter que aguardar o desfecho que você não é diferente dos outros aí vocês que não tem opinião formada própria vocês vão atrás a ponto de alguém vir aqui no meu canal e falar o que? não tem nada que comprove que Tiago está envolvido minha senhora pelo amor de Deus coloca o pé no chão não sou eu que falo não são muitos youtubers não é o ministério público que aquelas imagens que foi feita ali uma perícia minuciosamente falaram que Ana Sofia entrou na casa de Tiago sim se viesse da polícia de Bonaneira que eu quem quiser dar credibilidade que dê eu não dou porque eles têm protegido a família de Zilda a família de Tiago porque gente como é que este homem praticamente confessou o crime na delegacia corrigiu a babá deram uma foguinha pra ele é fugir e esperaram ele fugir pra depois decretar a prisão dele não existe não cabe na cabeça de ninguém mas tem um porém eu nem sou detetive nem sou polícia aí eu dou opinião agora eu queria atirar pra todo lado pra quando o desfecho saia dizer ah eu ajudei não não vai ser assim não porque Sofia ela tem um dono eu quero dizer hoje Sofia não é uma qualquer não Sofia é uma menina é a menina dos olhos de Deus que a gente não sabe que desfecho vai ter se não sabe foque só na Ana Sofia onde é que está ela vamos fazer os vídeos chegar mais longe vamos pedir que o povo compartilhe pra chegar mais além vamos estampar gente eu nem estampo tanta foto dela aqui porque as fotos é são do que eu vou falar de sete meses atrás porém se a gente fala no nome dela enquanto eu não posto tanta foto tem os canais que posta que postam mais fotos dela então cada um faz uma parte mas vamos se unir pra um desfecho onde está a Ana Sofia não pra condenar ninguém agora se eu estiver errada no meu posicionamento quando sair o inquérito que a polícia federal o ministério público vai botar a mão nos culpados eu venho aqui e aonde eu errei aonde eu não culpei alguém porque eu não tenho a certeza eu vou aqui vou me retratar com vocês não tenho problema em pedir perdão e desculpa sabe por que eu já passei tanta coisa na minha vida que eu aprendi a ser humilde e reconhecer quando eu erro e uma coisa até agora até agora que eu não estou errada é de culpar ninguém porque é o ministério público que entrou agora e falou que até agora tem um culpado porém esse Tiago Fontes ele não está sozinho e eu vou dizer para vocês a polícia já está agindo só que estão tendo muito cuidado